Estamos aqui aos fins dos trabalhos e, como todos os presentes puderam verificar, não é fácil esse sacerdócio de julgar. Eu poderia até dizer que todos têm razão, todos que aqui expuseram têm razão. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, em primeiro lugar, pela excelência das exposições. Poucas vezes realizei, já realizei algumas audiências públicas, não acredito nesse instrumento de democracia participativa no processo e poucas vezes eu vivenciei momentos de tamanha grandeza científica. Então, eu gostaria muito de agradecer a excelência e, por que não dizer também, da eloquência de alguns expositores aqui. Exato. Eu, quando imaginei essa audiência, conforme disse aos senhores, a ideia foi exatamente propiciar que o judiciário proclamasse uma decisão justa à luz dessa visão interdisciplinar que o problema encerra. Por quê? Porque é constante a crítica da falta de capacidade institucional da magistratura para um julgamento de determinadas questões. Sucede que, diferentemente, por exemplo, da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Brasileira não pode pronunciar o não líquido, não julgo porque não tenho conhecimento ou não julgo porque o momento é oportuno. Isso, por exemplo, justifica a diferença que há entre a Corte Suprema Americana e a Corte Suprema Brasileira. A Corte Suprema Americana tem 70 recursos para julgar e a Suprema Corte Brasileira, aqui o Supremo Tribunal Federal, tem 70 mil recursos para julgar. Porque nós não temos autorização constitucional para afirmarmos que, nesse dado momento, não era a hora de se decidir uma determinada questão. Um grande constitucionalista que foi, hoje, assessor do presidente Barack Obama, o professor Cassus, tem uma obra em Harvard, publicada em Harvard, ele afirmava o seguinte, temas envolvendo aspectos técnicos ou científicos de grande complexidade podem não ter no juiz de direito o hábito mais qualificado por falta de informação ou de conhecimento específico. E eu poderia contradizer aquilo que o professor Cassus tem afirma, no sentido de que, hoje, eu me sinto perfeitamente habilitado a decidir essa causa diante da tamanha contribuição que todos os senhores forneceram ao poder judiciário brasileiro. E aprendi muito, como, por exemplo, que São Pedro e São as Árvores, achei isso fantástico. E também procurei tirar dessa audiência pública alguma coisa de poética, como só ser o meio ambiente. Encontrei nas palavras de Justo Chacon algo que pode, digamos assim, encerrar os nossos trabalhos, brindando a todos que tão significativamente contribuíram para a nossa função. E sobre a ecologia de Justo Chacon, meio ambiente não é meio, não é sonho ou devaneio, não é conto ou poesia. Meio ambiente é mais que meio, é arredome, é o esteio, bioterra e harmonia. Muito obrigado pela presença. Eu pediria que os expositores viessem buscar os seus diplomas aqui com a secretaria. Agora vai. Bom, sobre essa questão. Tinha alguma coisa errada. E por aqui vamos ficando nesse acompanhamento ao vivo da audiência pública, que tratou do novo Código Florestal, especificamente alterações no marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. A audiência foi proposta pelo ministro Luiz Fux. A cobertura completa no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça. Jornal da Justiça, segunda edição.